Já tô viva? E aí eu vou ficar sentada aqui ou eu posso levantar? Oi, gente! Então vamos lá. Eu não posso te filmar, né? Cuidado, senão você vai deixar de ser oculto. Eu tô te linda! Olha quem tá aqui, ó! Eu tô te linda! Você tá ao vivo aí? Me manda uma pergunta! Olha! Olha o Wallace, gente! Vou botar o Wallace na live. Como é que eu faço isso? Como que convido? Isso aqui que eu sou meio fora de... não sou atualizada. Oi, gente! Vai mandando perguntas, o que vocês querem saber. Daqui a pouco a gente vai pegar a vã pra ir pro hotel. Vou mostrar um pouquinho da Mahayane aqui pra vocês. Nayemi, nossa Neymar. Eu te fiz uma pergunta, eu trouxe vocês também. Eu não sei mexer nessas coisas, gente. Vou sentar aqui do lado delas que elas vão me ajudar. Nossa, a máscara aqui, ó. Máscara da Mayane tá caindo. Não é minha. Queremos Betinha, a cantora. Olha como eu tô suada, gente! Isso quer dizer que eu tava treinando, tá? Manda um beijo. Beijo! Como que tá a Rosa, Rô? A Rosa tá maravilhosa. A Rosa tá linda. Mostra a Carol. Ih, gente, as meninas tão tudo malhando. Já mostro pra vocês. Como é que eu vejo perguntas? É aqui? É. Hum, treininho. Não, gente, a gente não tá em Saquarema. A gente tá em Barueri. Calma, você aperta na pergunta. Não, mas aí... Aí vai aparecer e você responde. Por que que você clicou nessa? Amo. Pode lotar os stories que eu tô prontíssima. A gente tá fazendo isso. E aí eu excluo aqui, né? Gente, desculpa. Eu sou muito ruim com atualidades. Eu já vou mostrar pra vocês esse é o meu nosso agroboy. Que ajuda no nosso treino é que ele faz sucesso, tá? Me zoou pra você ver que eu tô ao vivo. Começaram a jogar há quanto tempo? Como assim? Começaram a jogar há quanto tempo? Quantos anos você começou a jogar? É essa a pergunta? Eu comecei com oito. Mai? Quinze. Nai? Nove. Tai. Lai. Gente, a Rosa não tá aqui do meu lado agora, tá? Vocês querem saber dela, mas ela não tá aqui. Mas ela tá bem. Gente, não aprendi polonês ainda. Só de indobre. Que é bom dia. Vou mostrar pra vocês nosso agroboy, tá, gente? Ele veio, ele sentou no agroboy. Ele faz sucesso. Ai, que coisa mais linda. Chuchuquinho. Quem achou o agroboy bonito, manda aqui, sim, um joinha pra gente ver. Eu achei que ela tava zoando, que nem tava rolando nada. Os copos. Ninguém recolheu os copos. Gente. Calma. Qual é o nosso maior sonho? Bom, um deles eu já realizei, que era eu ir pra uma Olimpíada, mas ainda tenho o sonho de ser mãe. E tu? Eu também quero ter quatro filhos. O que é isso? Que é isso? Olimpíada, seco campeã, bítre, campeonista. Maravilhosa. Ela tem total chance, gente. Paris tá aí. Olha, esse é o Patuja. Aleluia! Glória a Deus. É isso. Cadê o Wallace, mulher? Como é que ela adiciona alguém nisso? Aí, põe o nome do pessoal lá em cima. Vamos ver se eu acho... Ai, eu tô me tremendo já do treino. Wallace. Enviar solicita. Vem aqui. Vamos ver se ele entra. Eu não sei nem se ele tá aqui ainda. Betinha, você... Não vou ler essa pergunta, gente. Pesado. Não, o Agro Boy não é o ADM, gente. O ADM, ele é oculto. Ele é misterioso. Ele tá aqui atrás das câmeras, mas eu não posso mostrar. Agro Boy. O Agro Boy é o nosso braço. Ele ajuda no treino. Gente, eu tenho 31 anos. Velha. Calma. Qual é o arroba do Agro Boy? Gente, Agro Boy namora. Esquece, tá? Não pode não. Não. Gente, eu vou lá mostrar a física pra vocês, então, porque eu acho que tem umas meninas lá, esse café deles. Acho que é isso, Moraes. Ó, pra quem não sabe aqui, ó, nossa academia. Nossa quadra. Vamos ver quem tá aqui. Oi, gente. Eu tô numa live da TV. e eles querem vocês. E eles querem vocês. Eles querem vocês. Vocês. O Dani, nosso fã. O Dani, nosso fã. Eu tô ótima, gente. Gente, Cassie L. Cassie L. Tá? Pra quem fala Cassie L ainda. É bom corrigir, né? Carol, Cassie. Carol, Catraz. Bom que eu não vejo pergunta de ninguém. Eu já vejo o seu. Aqui, gente. Ela tá aqui. Tavam perguntando, cadê Macris? Cadê Macris? Ela tá aqui. Vou botar uma pessoa aqui que eu vi que entrou na live. Peraí. Agora que eu tô aprendendo a mexer com isso. Vicente botou isso na minha mão. Fernandinho. Maravilhoso o nosso físio. Nosso marco. Deixa todo mundo inteiro. Olha ela! Gente! Que maravilhosas! Falta falando mal de você hoje. Carol, Catraz. Eu sei. Todo mundo fala mal de mim. Vou te pegar. Nunca. Maravilhoso! Gabi! Gabi! A Carol tá arrasando, hein? Boa forma. Bombando! Quem tava treinando aqui, ó? As escravas que treinam aqui. Aqui, ó. Só vim pegar a Lara da escola. Tô só esperando ela no carro. Quando ela chegar, manda uma solicitação pra gente falar com a Lara. Manda, daqui a cinco minutinhos. Ah, gente. Não aguento. Saudade de vocês! Saudade, Dani! Cuida! Gente, que essa bunda virada pra cima. Carol! Ai, que animada, ó. Florente! Florente! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Oi, Mami! Tudo bem, amor? Oi! Daqui a pouco eu chamo vocês. Vou chamar a galera. Beijo! Beijo! Carol! Tá atrás. Eles tão pedindo uma cantada. Qual a cantada do dia? Meu Deus! Hoje eu tô sem cantada. O Fernandinho me proibiu de fazer esse grafismo. Quando tiver comigo, não vai ter mais aquela cantada, não. Pelo amor de Deus. É, sou ótima. Ela tá quase caindo. Ah, tô craque. Vamos ver uma pergunta aqui. Ai, meu Deus! Cadê a Rosa? Gente, a Rosa não tá aqui agora. Rosa. Vamos ver quem mais eu acho por aqui pra vocês. Isso já tá acabando a live, né? Porque eu não sou boa nisso. Ah, essa pergunta é boa, hein? Pra gente falar sério. Gente, eu fiquei muito feliz. Qual foi minha reação? Eu achei que eu ia pular de alegria, fazer um monte de coisa. Na verdade, eu fiquei, sei lá, sem palavras. Eu chorei muito, me tremei inteira. Mas, como os cortes aconteceram lá na Itália ainda, foi um misto de sensações, assim. Porque a gente ficou muito chateada pelas meninas também que não puderam ir. Então, a gente compartilhou mais aquele momento de solidariedade do que de alegria, na verdade. Eu consegui comemorar quando eu cheguei no Brasil, em casa, com a minha família. Mas foi muito especial. Gente, eu tô morta, sim, tá? Vamos ver mais uma pergunta. Vou mostrar o Grovoi. Gente, a gente vai ter folga amanhã à tarde e sábado só. A gente volta a treinar domingo pra viajar na segunda, já pra Colômbia. Olha a Carol Catraz, mandando eu voltar lá. Acho que ela descobriu uma cantada. Deixa eu achar outra pergunta pra vocês. Vai, vai. Calma, eu não preciso prestar pra você. A senhora mandou eu voltar. Quando é o primeiro jogo do nosso campeonato. É isso. Maravilhosa. Gente, manda uma pergunta pra essa menina aqui, ó. Dezessete anos, maravilhosa, voando. Investe em mim, aposta tudo em mim. Foi boa essa? Foi boa. Galera, manda um joinha se foi boa essa cantada, Carol. Tô ótima. Gente, a Aninha é maravilhosa. Nem dá pra ver de quantidade, a Eliana. Fudeu a luz. É meu olho que é meu olho. Caramba. Próximo jogo é dia 15, gente. Sul-americano. Ana Cristina, você é maravilhosa. Ai, alguém mandou um negativo, tá, Carol? Mandou o tio. Mas eu acho que é inveja porque foi pra mim. É, eu acho, eu acho, eu acho. Tem muita pergunta, gente. Eu não sei quanto tempo eu posso ir aqui. Muitas perguntas. Paris é logo ali? Muito ali. Eu nem sei. Tô com as perguntas aqui. Eu cliquei nessa pergunta porque essa pergunta é boa. O treino tá pesado? Gente, vocês viram a latinha? Pode ficar sentada. O treino tá pesado? Ou é a Mayone que tá com o cotovelo pesado? Não, gente, a live não vai durar uma hora. Na verdade, eu não sei. Vamos... Tem um encontro, gente. Aora pode. Tem um encontro. Com quem? Com a massagista. Vamos ver, galera, quem mais tá aqui. O que aconteceu com a Natinha? Bom, a Natinha, a gente tava no treino ontem. E aí, ela se chocou com a May numa bola. A May acabou sentando o cotovelo aqui, assim, mais ou menos aqui, assim, nela. Ela teve que fazer uns pontinhos. Mas ela tá bem, graças a Deus. A gente embarca segunda-feira, dia 13, pra Colômbia, já. Campeonato que nós dia 15. Estou toda suada ainda. Vamos ver. Posso chamar alguém na live? A gente, a live não vai durar uma hora, gente. Infelizmente. Oi! Ah, chamei. A pessoa pediu pra chamar. Chamei e saiu. Então, vamos ver outra pergunta. Gente, vou responder mais três perguntas, tá? Vou selecionar umas boas aqui. Só muita gente perguntando essa da medalha. Cadê o Zé, gente? O Zé tá ali embaixo, tá? Mas eu não sei se eu posso mostrar ele. Vai que ele fica nervoso. Vamos lá. Qual a sua parte do treino preferida? Bom, todo mundo gosta muito do mancheto, né? Mas o mancheto não conta porque é aquecimento. Mas eu gosto muito de fazer acerto de bola, treinar. Pra tentar buscar essa regularidade que eu preciso. Mas eu amo fazer treino de defesa, gente. Amo defender. De verdade. Meu sonho era ser líbero. Mas não deu muito certo. Eu deixo a Naime pra ser líbero, né, Naime? Você tá indo embora? Dá tchau. Descansada. Bom, vamos lá. Mais uma perguntinha. Eu vou, então. Ah, alguém te ligou aqui também. Ah, essa eu vou responder porque é pessoal. Logo após o Sula, se eu vou pra Polônia, eu vou. Gente, a gente desembarca no Brasil do dia 20 pro 21. Meia-noite pouquinho, bem cedinho. E aí eu vou no dia 22, depois almoço. Saio de Curitiba. Faço algumas paradinhas no meio do caminho. E chego lá na Polônia dia 23. Tô super ansiosa. É isso? Vamos mais uma pergunta? E aí eu vou e me embora para o hotel. Espera, eu! Vamos lá. Última pergunta, hein? Como eu lido com os afrontes? Gente, eu dou uma ignorada, na verdade. Porque eu sou uma pessoa que eu jogo muito concentrada, muito tranquila. E eu tento me manter sempre paciente, assim, concentrada, focada. Não, se alguém gosta de afronte, gritar na cara, eu dou uma ignorada. Isso não me alimenta muito, não. Mas tem gente que alimenta e se alimenta pro bem, né? Isso faz... Então tem que saber com quem que a gente mexe também. Senão a gente põe a pessoa no jogo. Gente, vou filmar o Zé aqui pra vocês ficarem felizes, tá? Olha lá o Zé. Olha lá o Zé. Fala o coco. Gente, vou me despedir de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu respondi poucas perguntas, mas mostrei todo mundo, tá bom? Beijos! Até de tarde no treino. Tchau, tchau. Obrigado.